A estação mudou, não é? E uma preocupação continua. Os casos de doenças respiratórias devem aumentar. Agora que a gente vai ter aí uma oscilação de temperatura, vai cair um pouquinho. E segundo a Fiocruz, na maior parte do país, houve aí um crescimento da síndrome respiratória aguda grave. Hoje nós temos, ainda de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, vários tipos de vírus circulando. Entre eles, o da Covid-19, influenza, o vírus sensicial respiratório. E aí nós convidamos a pneumologista, a doutora Adriana Carvalho, que está aqui conosco. Se você quiser tirar uma dúvida, fica à vontade. Obrigada, viu, Adriana? Eu que agradeço pelo convite. Quer dizer, agora a gente teve registro de casos. Isso pode aumentar agora por quê? Sem dúvida. Agora a partir da mudança da estação, a gente vai ter com certeza um número grande de casos de doença respiratória, pelo número de vírus que ficam mais frequentes, né? Na verdade, não é que eles estão mais frequentes, eles estão aí sempre. Mas com a camada de ar mais seco, com a temperatura mais fria, eles ficam mais próximos e a gente se aglomera mais. Então a gente fica mais perto, a gente fica mais locais fechados e isso aumenta a transmissão. Então é o momento da gente se cuidar, de antecipar a vacinação, de se proteger, porque vai aumentar. E o que era uma gripe, agora nós temos esses vírus, né? Então, por exemplo, a gente tem o vírus sensicial, que é um perigo. Você estava falando principalmente aí entre crianças e idosos. Idosos, certo. Então, o vírus sensicial respiratório, ele não é um vírus novo, ele é um vírus que ele sempre existiu, sempre esteve entre a gente, só que nós não tínhamos uma documentação dele, né? Entendi. Então, o que existia antes era uma noção de que ele pegava muito crianças, mas pós-Covid, com o painel viral sendo realizado, a gente viu que o vírus sensicial respiratório, ele participa de muitas gripes entre os idosos. Então, assim, é uma coisa que é uma novidade, a gente não tinha, não é novidade, porque ele já existia, mas a gente não tinha a documentação. Então, agora nós sabemos e em breve teremos vacina para ele. A previsão é o ano que vem? É, o ano que vem. Na verdade, ela já tem nome, já está sendo autorizada, mas em breve vai chegar no Brasil. E os sintomas desses vírus são muito parecidos? É, gripe é gripe, não tem como diferenciar, isso aqui é Covid, isso aqui é influenza, isso aqui é vírus sensicial, não tem como, né? Então, é diferente um resfriado de uma síndrome gripal. Então, o resfriadinho, que são aqueles vírus mais comuns, é a dorzinha de garganta, o nariz escorrendo, é um pouquinho de mal-estar, mas é aquela coisa que pega só via aérea. Aí, quando a síndrome gripal vem com febre, com mal-estar importante, a pessoa fica bem prostrada, aí vem a tosse, a febre alta, pode vir um pouquinho de conjuntivite, então tudo, aí vem o sistema, é uma doença sistêmica. E aí, nas pessoas mais predispostas, é que isso vai virar a síndrome da angústia respiratória aguda, que é a Sara. Pode levar a complicações seríssimas, por exemplo, as pessoas que têm pressão alta, diabetes, isso pode complicar, por isso a importância da prevenção e da vacina. Exatamente, por isso que nós insistimos que a gripe, a vacina da gripe, contra a influenza, que são os agentes mais comuns, as cepas mais comuns, ela não vai evitar a gripe, mas vai evitar a gravidade. Então, essa é a importância de você vacinar. Por quê? Porque o vírus, ele se muda, ele modifica, ele está se mutando todos os anos, e aí você tem que vacinar todo ano. Não é uma coisa que você vai, ah, vou assinar uma vez, vou estar protegido o resto da vida. Não. Então, você tem que proteger aquelas pessoas que estão mais suscetíveis. Quem são? Crianças até 5 anos de idade, idosos acima de 60, e antes disso, aqueles que têm doenças respiratórias. Então, o asmático, o enfisematoso, quem tem fibrose pulmonar, quem tem doença respiratória de base, os alérgicos, né? São aqueles que vão ter mais tendência a pegar uma doença mais grave. E a gente, essa semana, a gente está numa oscilação de temperatura. Ontem, por exemplo, de madrugada, estava um friozinho, a temperatura estava bem amena. Então, a gente enfrenta essa oscilação. Está lá nos 38, de repente, cai para 20 e pouco, e o organismo fica vulnerável. Como é que a gente se protege agora? Além da vacinação, né? O principal, que nós sempre falamos, é evitar aglomerações, né? Uso de máscara, se você tiver sintoma respiratório, acho que a gente tinha que aprender alguma coisa com a pandemia. Essa é a mais importante, é você proteger. Então, lavar bem as mãos, porque o vírus você pega no nariz, você pega na saliva, cumprimenta a pessoa, então, se você não higienizar suas mãos, você está transmitindo por ali. E se você tem uma pessoa com suscetibilidade, qualquer sintoma gripal, você evita o contato com essa pessoa e a outra pessoa tem que usar máscara, né? A alimentação também ajuda? A alimentação, o sono adequado, a gente viu, estamos no mês de março aí, comemorando a semana, o Dia Mundial do Sono, na semana passada. Então, assim, o sono é essencial. Ah, não adianta tomar vitaminas. Ah, o que eu posso comer ou tomar para aumentar a minha imunidade? Não. Se você tiver uma alimentação balanceada, se você estiver fazendo atividade física, se você estiver dormindo bem, você tem uma imunidade adequada. Garantida, né? Para a gente enfrentar esse momento. Obrigada, viu, Adriana? Eu que agradeço. Sempre um prazer te receber. Obrigada, obrigada. Essa é a doutora Adriana Carvalho, ela que é pneumologista, nos alertando mais uma vez aí sobre as doenças mais comuns nesse outono e, claro, o caminho da prevenção. Bom restinho de semana, tá? Obrigada pra vocês também.